Hoje eu admiti pra mim mesmo, eu tenho um grande vício Pra que mentir pro meu coração, tava cada dia mais difícil Talvez eu seja um pouco sem juízo, talvez eu queira mais do que preciso Mas pensando bem, diz o mal que tem querer mais de você Mas tô te sentindo, provado em você, e o resto do mundo é quase nada E todo o amor que eu ouvi falar, é pouco demais, não se compara A nós dois, a nós dois, e nada se compara Hoje eu admiti pra mim mesmo, eu tenho um grande vício Pra que mentir pro meu coração, tava cada dia mais difícil Talvez eu seja um pouco sem juízo, talvez eu queira mais do que preciso Mas pensando bem, diz o mal que tem querer mais de você Mas tô te sentindo, provado em você, e o resto do mundo é quase nada E todo o amor que eu ouvi falar, é pouco demais, não se compara A nós dois, a nós dois, e nada se compara A nós dois, a nós dois, e nada se compara Mas tô te sentindo, provado em você, e o resto do mundo é quase nada E todo o amor que eu ouvi falar, é pouco demais, não se compara A nós dois, a nós dois, e nada se compara A nós dois, a nós dois, e nada se compara